Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para ti Vivo só Pra ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Meu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero... Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai